Vocês não têm noção de quanto custou esse carrinho. Assiste até o fim do vídeo que você vai se surpreender. E aí, seus fofos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer algo que eu confesso a vocês que eu estou um pouco ansioso. Porque eu acabei de tirar carteira de motorista, como vocês souberam aí no meu stories e tudo mais. Mas eu nunca dirigi um carro depois que eu tirei carteira. Então... Bom, estou aqui aguardando ele. Eu estou um pouquinho nervoso porque é um carro caro. Eu só dirigi carro manual enquanto eu estava aprendendo. É um carro automático. Mas eu acho que é questão de prática e desenvolver conhecimento. Eu não sei nem o que eu estou falando, cara. Olha só, se você quer ver isso, se inscreve no canal. Porque todo dia, 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Estou tentando variar, trazer temas diferentes para vocês. Já estamos há três meses trazendo vídeos diários para vocês, tá? Então, você pode se inscrever que não vai cair a tua mão. Você não vai perder mais do que 10 segundos. Só descer a tela aí e se inscrever. Se bater 5 milhões de inscritos até o fim de fevereiro, eu vou pular de paraquedas. Então, eu quero muito pular de paraquedas. Ao mesmo tempo, eu não quero. Então, eu quero que bata 5 milhões. Mas assim, eu estou com um pouco de medo. Então, me ajuda aí. Me ajuda a alcançar essa meta, cara. Pô, vocês são top. Vocês, todo dia, enche o vídeo de like. Enche o vídeo de comentários. É só se inscrever. É só se inscrever que não vai cair a tua mão, tá bom? O senhor poderia dar licença do meu lugar? Não é o seu lugar, você tem que pedir com educação. O senhor poderia dar licença do meu lugar? Por favor. Por favor? Ah, moleque, meu Deus. Estou nervoso. Olha só o carro. Olha uma olhada nesse carro. Dá uma olhada nessa belezura. Pedro, quando é que custa esse carro? É zero ou igual o meu? Zero. Um 170. E novo, igual o teu? 130. Tu comprou zero? Comprei zero. Por que você está trabalhando para a gente, se você é rico? É porque é divertido. Ah, tá. E você tem muita coragem de dar um carro na minha mão. Sabe que acabei de tirar a habilitação, né? Sei. Ele já quase não deu o carro, mas tudo bem. É verdade. Mas hoje vai dar tudo certo. Hoje vai dar tudo certo. Segura aqui, você vai filmar para mim. Estou nervoso, estou nervoso. Não fica nervoso, Bruno. Tá bom. Afinal, se ficar nervoso, a chance de bater é maior. E se eu bater, eu vou ter que pagar. Vai. E se eu pagar, eu não vou poder comprar o meu carro. Exatamente. Show. Gente, eu estou nervoso. Tudo certo. Por que você está ouvindo, Boys Don't Cry? Não faço a menor ideia. Estava no aleatório do Spotify. Tá bom. Vamos embora. Ele não andou. Ele está andando. Ele está andando? É porque tem alguma coisa na frente dele. É porque tem algum quebra-mola. Se tiver um quebra-mola, ele identifica o trava na hora? Não, é porque ele não tem força para subir. Sozinho. Agora eu posso ir. Caraca, mano. Eu sou muito bom. Você é muito piloto, Bruno. Eu sou muito piloto. Eu sou tão piloto que alguém podia me dar um carro. Alguém que está vendo esse vídeo aí, não sei. Alô, Felipe. Boa sorte. Estou falando assim. Uma concessionária, entendeu? Uma fábrica de carrinho. Aí eu ganho Hot Wheels. Vou adorar. Olha o cara entrando aqui no meio da faixa. O retorno era aqui, Bruno. Era aqui? Era aqui. Mas é porque o retorno, né? A gente não sabe. Era meio perigoso. Eu acho que se não der certo e eu ser youtuber, eu vou virar piloto. É uma opção. O que esse pessoal do Uber não deve ver no dia a dia? É complicado. Eu já fui Uber, Bruno. Já foi? Já, por um dia, não aguentei. Sério? É sério. É muita dor de cabeça? É muito cansativo, muito trânsito. Você foi Uber com esse carro aqui? Não. Ah, tá. Peguei um carro emprestado. Ah, eu estou no lugar certo? Está certo. Ah, tá. Eu estou dirigindo certo? Está dirigindo direitinho. E se entrar alguém no meio da minha frente que eu faço piso no freio? Você pisa no freio, exatamente. Tá, tudo bem. Não pode atropelar, né? Não. Tá bom. De preferência, não. Nem se for otaku? Nem se for otaku, Bruno. Ah, tá bom. Eu só queria confirmar. Mas é porque eu sou otaku. Você deixou a janela de trás aberta, Bruno. Ah! Ai, meu Deus. Não posso olhar para trás, Pedro? Você está me deixando nervoso, Pedro. Por que tem janela atrás? Não tem ninguém atrás? É verdade. Não deveria ter, né? Não. Tá vendo? Quando acontece alguma coisa que faz do controle, a gente fica nervoso. Eu vou parar onde, Pedro? Aqui na sombra, né? É, na sombra. De ré? De ré, lógico. De frente é muito fácil, Bruno. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá aqui agora. Agora o bagulho ficou louco. Olha só. Que roubo, cara. Tem uma câmera aqui. Tem uma câmera. Vai ficar fácil, né? Aí eu boto para frente. Não fica fácil, não, cara. Pô, está na hora de limpar essa câmera, né? Olha isso aqui. A da frente está bem suja. Meu Deus do céu. Agora eu vou para cá de novo. A da reta bonitinha. A da reta bonitinha. A da reta dá para ver. Dá para compreender. Você só lava atrás o carro? Não sei o que aconteceu também, não. Ó. Olha. No ponto. Sem bater, Bruno. Sem bater. Estou nervoso. Botei certo aqui? Está certinho. Ai, meu Deus. Está bom agora. Solta o freio de mão. Como é que desliga-se? Cadê a chave? Não tem chave. É só apertar o botão. Mas esse carro é muito sofisticado, Pedro. Tudo bem diferente do que eu aprendi. Porque eles não têm esse carro na outra escola. O Felipe está falando comigo aqui. Está tudo pronto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Felipe quer gravar. Felipe quer gravar, Pedro. Felipe quer gravar, Pedro. Vambora, Pedro. Vambora, Pedro. Vambora, Pedro. Vambora. Olha só. Isso, eu esqueci de trancar. Olha ali como é que está acionei. Olha ali como é que está acionei. Ficou certinho, Bruno. Certinho. Certinho. Ainda vai ter mais. Aguarde. Só vai gravar e vamos continuar. Estamos tudo preparados, Bruno? Não. Você sabe por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Olha o que a gente tem aqui. O drone! O drone! Acabamos de gravar e agora vamos numa missão. Está aqui inteirinho o carro. Eu parei assim, propositalmente. Era para deixar um espaço, né? Para a roda. Mas é... Tá bom. Tá bom. É, foi proposital, cara. Foi tipo, foi um negócio me falando. Aqui vai bater. E agora a gente vai... Eu tinha sugerido de ir no mercado. Porque mercado é bom. E aí o Pedro falou, Bruno, lembra que você está gordo. E sempre que eu vou no mercado eu compro besteirinha. E aí eu pensei, tá bom, Pedro. É verdade, você tem razão. Eu estou gordo. Então, a gente vai no Hortifruti para comprar coisa saudável. E eu vou dirigindo e aprender como ser um pai de família que vai no mercado de carro, que paga suas compras. Aí depois bota na traseira do carro e aí leva para casa. E assiste futebol. E assiste futebol. Então hoje eu vou ser um paizão de família. Tirando a parte do futebol. A mulher não está grávida, Bruno? Não tem jeito de ser. Se achou? Deixa o Christian lá viver feliz a vida dele. Porque eu estou aqui vivendo a minha aqui. Tem estacionamento aqui ou é só entrar? Tem estacionamento. Ai, meu Deus. Estou paga. Não sou tão pai de família assim, não. Ai, cara, que fechado que é isso aqui, Pedro. É bem apertado. E agora? Pode ir, deu. Deu? Deu. Ai, Pedro. Tranquilo. Jesus. Deu mesmo? Que coisa. Que coisa louca. Que situação, Pedro. Eu estou nervoso. Vou entrar aqui. Então fica nervoso. Eu estou muito nervoso, cara. Vamos às compras. Estamos aqui compondo um carroinho muito saudável. Esse refrigerante, por exemplo, contém zero açúcares. Não é meu. É de voz que nos filmam. O que eu estou falando? É do Pedro. Porém, eu vou comprar um igual. Por quê? Ele não tem açúcar. E isso que é importante. A gente quer saber de ficar fit. Não é meu, Pedro? É isso aí, Bruno. Então, olha só. A gente já tem aqui, ó. Biscotinho de arroz. Bananinha sem açúcar. Castanha do Pará. O que mais tem aqui boa pra poder cozinhar? O que mais tem aqui de frango desfiado cozido? Esse aqui é meio fresco, né? Esse aqui não precisa. Cadê o sal do Himalaia? Esse aqui é meio fresco, né? Cadê o sal do Himalaia? Molhos, temperos. Tem muito lá em casa. Muito tempero. Eu gosto muito de coisa temperada. E azeite. Isso tudo já tem lá em casa. Isso tudo aqui eu tô safro já. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó. Só coisas diet. Biscuitinho. Biscuitinho. Isso tudo aqui eu não posso. Isso tudo aqui eu tenho que abrir mão, Pedro. Porque... Dia 20 já começa com você, hein, Bruno? Dia 20 tu vai começar o desafio comigo, né? A gente vai fazer um desafio em 40 dias, segundo dia. Gente, vou contar aqui pra vocês. Fala abaixo. Eu tô pesando 130 quilos. Me pesei hoje, foi um choque. Eu cheguei a 110. Não é porque eu tava magrão assim, ó. 110. Vou ter 20 quilos. Mas não. Não vai ficar assim, não. Pô, cara. Complicado, né? Mas eu vou resistir. Vamos ver o que mais que eu preciso comprar daqui. Frutas e verduras. Então, vamos dar uma cortada que tá todo mundo olhando pra gente. Nossa, o carrinho tá definido. Só coisas saudáveis. Tá bem bonito. Tá bem bonito, né? Tá bem variado. Eu não vou levar refrigerante. Isso é do Pedro. Pode ver que eu não vou adicionar nenhum extra aqui, não. Então, é o seguinte. Vamos ver o quão caro é ser saudável. Se você reparar, tem um carrinho pequeno. Isso aqui deve dar o quê? Pra uma, duas semanas. Vamos ver quanto que vai dar depois que eu pagar isso tudo. Tô com um pouquinho de medo. Vamos lá. Galera, eu gostei muito disso daqui. Natural da terra. Uma carne. Eu nunca vi ninguém plantando boi. Mas, eles nunca sabem o que tá acontecendo no mundo, né? A prova de que o refrigerante é do Pedro. Olha ele ali pagando dele. Galera, tamo aqui agora no carro, efetuando a parte de colocar compras dentro do carro, que é muito importante. Vocês não têm noção de quanto custou esse carrinho. Vocês vão se surpreender. Pedro ficou chocado. O Pedro, que é dono desse carro de mais de 100 mil reais, ficou chocado. Pois é. Aí, a galera fala, Bruno, tem que viver saudável. Tem que comer vegetal. Tem que comer verdura. Só que você vai lá pro São Gonçalo, X tudo é 1,50. Ainda bem com a pão de Guaraná. Moleque, o cachorro quente de 5 conto é self-service. Você enche, tem que colocar num prato pra poder comer. Aí, você quer comer saudável? E você paga uma fortuna. Tô indignado. Eu não acredito que dê o estudo que deu. Eu não acredito. Eu vou chegar em casa, eu vou ver a nota e vou confirmar. Vou falar, não, não é possível. Não é possível que dê o estudo mesmo. Tô muito chocado. Ô, Brasil, deixa eu só mostrar pra vocês o tamanho da minha nota. Tem nem 20 coisas aqui, Pedro. Tá pequena. Tá pequena. Olha ali o fundo do carrinho. Isso porque tem a Coca-Cola dele aqui e uma almofada aqui no meio. Tô chocado. Gente, vocês viram? Eu dirigi o carro. Você viu, Alex? Eu dirigi o carro. Você não viu que estava de fogo? Eu dirigi o carro. Eu dirigi o carro e falei o quê? Agora eu vou comprar que nem um adultozinho. Vou comprar comidinha saudável. Vocês viram o que eu comprei? A minha nota está aqui. Temos 39 itens. É até que foi bastante, né? Quanto que tu acha que deu, Alex? Hum, 39 itens. São itens o quê? Saudáveis? São itens saudáveis. Hum, mil reais. Itens saudáveis é caro, né? Caraca, mano. Não dá pra tanto. 506 reais. Tá aqui, ó. Tá aqui. 500 reais de salada! 500 reais de salada! Não é certo isso. Não é certo isso. Porque a sociedade vem falando. Você precisa de comer saudável. Você precisa se alimentar melhor. Você precisa de vitamina, legumes, vegetais e frutas. Tu vai experimentar comprar só. Tu vai falar agora. Se eu vou me alimentar saudável, só vou me alimentar de coisas fit. 500 reais de salada! Pesado, né? Se você for dono de sacolão, quiser mandar umas caixas de fruta direto, você asa pra cá. Eu vou adorar. Porque não dá pra ficar sustentando isso daqui. Agora, eu gostei muito de dirigir o carro. Em breve, vocês vão ver. Eu vou comprar um carro. Vou comprar um carro. Tô revelando aqui agora. E eu vou mostrar pra vocês em primeira mão. Então aguarde. Todo dia, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Você já se inscreveu no canal? Você já assistiu até aqui e você ainda não se inscreveu no canal? Você ainda não se inscreveu no canal? No canal? No canal? No canal? Por quê? Tudo que você vai perder é ser membro da nossa incrível família fofa. Quem não quer se chamar de fofo? Tudo bem que em muitos casos eu não gostaria de se chamar de fofo. Tipo, ah, o que você acha de mim? Tá apaixonado por você? Ainda mais, ele fala. Ah, você é fofo. Você me idola um pouquinho. Mas em outros casos, tipo, olha, depende de você falar como é falada. Ai, ele é um fofo. Do quê? Ah, você é fofo. Nesse caso, você vai ser fofo. Ou uma fofa. Então se inscreve. Se você quer ser um fofo, se inscreve. Tá bom? Todo dia. 11 da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficar com um beijo e... Tchau!